Meu garoto aqui gostaria de dizer olá para o homem mais forte na cidade. Bem, eu tenho certeza que o meu pai é mais forte, mas eu vou fazer um segundo. Nossa! Você também vai estar no show? Não, exatamente. Não, exatamente. A melhor estar indo agora. Obrigado, Connelly. Você é de volta. Caramba! Você viu aquilo, pai? Um dia eu vou ser o homem mais forte do mundo, igual aquele cara, e vou levantar qualquer coisa! Ha-ha! Ah... Não, exatamente. Ei, George! Poppy! Alguém pode me ajudar aqui? Alguém? Ei, George! Alguém me ajuda! Ei, onde você vai? Qual o seu problema? Ei, George! Alguém me ajuda! Vai me deixar aqui? Que? Eu acho que eu não vou levantar aqui magicamente Aaaaaah! Aaaaaah!